Come on, Gesteu! Come on, vamos lá pra frente, será que dou um especial para me ensinar? Ok, vamos lá. Ok, um e skirt para o mais mesmo. Yeah, yeah. Um, um. Um um um... Ok, come on, Sean. Uh um 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 um... Uh um um. Um um. O que é isso? O que é isso?